E o vídeo de hoje é sobre o Dilema, a nova série da Tum Tum, porque não tá pagando patrocínio nada, né? E eu sou desses. Mas se você tivesse só alguns segundos e precisasse que eu resumisse essa série pra vocês, eu resumiria ela da seguinte forma. Dilema é uma série que é uma sequência de Eita atrás de Eita. A série possui 10 episódios, tenho certeza disso? Não, mas tá na moda você fazer série de 10 episódios, então... A série Dilema é ou você ama ela ou você odeia ela. Eu vi esses dois extremos na internet, é tipo La Casa de Papel. Ou você gosta de La Casa de Papel ou você odeia La Casa de Papel, entendeu? Dilema é... eu sinto que foi exatamente isso. Dilema eu não achei uma série previsível. A série é muito imprevisível porque você não sabe pra onde ela vai, entendeu? A série gira em torno de dilemas, entendeu? Então vai muito dar... a série brinca muito com a ética e com a moral dos personagens ali. A ética tá mais ligada à lei... olha, se minha professora de ética estiver vendo esse vídeo e eu estiver explicando isso errado, puta que pariu, ela vai rasgar o meu diploma. Ética tá mais ligado à leis, entendeu? E moral tá mais ligado à coisas culturais, entendeu? Um ótimo exemplo que eu gosto de dar... a série ela gira em torno de duas histórias principais que se ligam uma na outra. Na verdade são três histórias principais, mas apenas duas histórias ela tem ligação uma com a outra, entendeu? A terceira não tem ligação nenhuma com as duas primeiras, mas tá junto ali, beleza? Eu não ia entrar em detalhe sobre... eu ia passar direto aqui pra vocês sobre a série, mas porém vale muito a pena falar sobre os personagens da série, como a Renée Wezegger. Renée Wezegger, que ela é ganhadora do Oscar, ela interpreta a Annie e ela é ganhadora do Oscar. Não sei que categoria essa minha ganhou o Oscar, mas ela é muito foda porque ela ganhou o Oscar, entendeu? Ninguém quer saber a categoria, ela tem um Oscar e ponto e acabou. Pra quem gosta de filme romântico, vai lembrar de cara a... de quem eu tô falando. Lembra aquele filme, o Diário de Bridget Jones? Então, ela é aquela loirinha. Ela tá diferente, não tá? Pra quem já não curte filme romântico e pra quem gosta do suspense, quase um terror, ela é aquela loira daquele filme chamado Caso 39, que não é um terror, você pode assistir o trailer, vai te apresentar como um terror, mas ele não é um terror, ele é um suspense, então vale muito a pena você assistir esse filme. A gente conhece a história então da Liza, a Liza é uma cientista, ela tem uns negócios, uns projetos ali, que ela trabalha com um projeto de câncer, da doença, alguma coisa assim. Mas ela tem um projeto científico, ela precisa de patrocínio de uma grana preta aqui pra entrar ali, porque a situação financeira dela já não tá muito boa e ela precisa de um patrocínio pra alguém financiar a pesquisa dela. É aí que entra a Anne Montgomery, uma puta de uma milionária rica. A cena que apresenta a Anne, a série ela é toda muito sensual, do começo ao fim, exala sensual... sensualeza. A cena ela é muito hipnótica, eu não sei se foi a construção da cena que causou aquilo, ou se foi a presença da própria atriz, a Renée ou a Zegra, a Anne. Não sei se foi as várias plásticas que a Renée ela fez, mas ela ficou meio que com um ar assim de intocável, entendeu? Uma coisa de proibido, tipo a Eva e a fruta, entendeu? Uma coisa que é intocável, proibido, mas você quer tocar, entendeu? Nossa, velho, eu tô muito filosófico da Bíblia hoje, hein? A gente não vê o primeiro dilema da série, que é assim que a Anne entra em contato com a Liza, que a Liza é a esposa do Sean, e o Sean ele tá nesse bar que ele trabalha, entendeu? E daí a Liza, a Anne tá nesse bar e começa a conversar. A apresentação da Anne, que mostra ela de longe, só a perna dela, mano, puta que pariu. A Anne, então, ela tá disposta a investir uma grana preta no projeto da Liza, porém, ela tem uma única ressalva, ela tem uma única condição. Ela investe esse dinheiro apenas se ela ter uma noite com o Sean. E o Sean ele não pode falar nada, o Sean ele não pode comentar nada do que ia acontecer nessa noite com a Liza. Lógico que existe toda uma conversa depois ali, se eles vão aceitar pra um tempo pra eles pensarem, se eles vão aceitar ou não. Tipo assim, eles aceitam, fica tudo muito de boa, mas depois a ficha começa a cair, entendeu? Eles não se sentem limpos de ter aquele dinheiro. Lógico que a Liza se arrepende, ela tenta correr atrás, mas infelizmente, assim que ela assina o papel ali, o dinheiro já cai na conta da empresa dela e os funcionários da Liza já descobriram isso. E cada vez mais a Liza, ela vai, as coisas vai se fechando em volta dela, que ela não consegue sair dessa situação. Os funcionários, os funcionários dela estão tipo assim, seis meses sem receber. Então na hora que o dinheiro caiu ali, todo mundo, é, agora vai dar pra pagar os funcionários, agora vai dar pra investir no projeto. E ela, é, pois é, então. Daí como que ela vai explicar que ela vai ter que devolver esse dinheiro, entendeu? É foda isso. Olha o dilema aí. A série aborda também o passado do Sean, que tem um dilema aí também pra ele resolver a impendência. E que ele é um pouco explosivo. E a Anne, ela é uma pessoa muito controladora. Ela sempre tá no poder. Mano, essa mulher, ela é sensacional. Ainda bem que ela teve um problema no rosto dela, que ela fez várias plásticas. E ela ficou durante um tempo sem dar entrevista, sem aparecer na mídia, assim, entendeu? Aí ela achou um cara que consertasse a cara dela. E, cara, ficou melhor ainda, mano. Ela, eu não sei explicar, mas ela tem um ar, assim, da cara dela, tipo assim. Ela tem umas caras, tipo assim, ela meio que não tem expressão facial, mas ela, ao mesmo tempo, tem. E assista a porra dessa série, que vocês vão entender o que eu tô falando. Também a gente tem o irmão da Liza, que ele tem uma pendência do passado dele aí, que... Uma revelação que ele precisa comentar. A história dele eu achei muito confusa, porque envolve droga também. Tipo assim, o dilema dele não tem nada a ver com droga, mas envolve droga, entendeu? Eu achei muito confuso, entendeu? Eu achei muito confusa a história dele. São das três histórias que tem, da Liza, do irmão dela e da amiga dela. A dele foi a mais confusa que eu achei, entendeu? Tipo assim, ok, no final eu sei o que aconteceu, mas o caminho que o personagem percorreu, eu não entendi porra nenhuma, entendeu? Eu não quero mais falar sobre isso. Mas a história dele tem muita ligação com a da Liza. Muita mesmo. É muito importante. Temos também a amiga da Liza, que inclusive ela fez Glee. Também eu não sabia disso. A hora que eu tava pesquisando antes de começar a gravar, eu vi. Eu tava vendo uns vídeos de Glee e daí eu caí no vídeo dela cantando. Eu falei, hum, conheço essa morena. Mas essa amiga da Liza, ela se envolve com cirurgião, ela é médica, então ela se envolve com cirurgião-chefe. Porém, ela tem namorado. Porém, ela tá grávida do namorado dela. E porém, uma ressalva, o cirurgião-chefe, que é chefe dela, é louco. Simplesmente isso. E a história dela, dos três, olha, eu achei muito foda a história da Liza. Mas a história dessa mulher, mano, puta que pariu. Eu super assistiria uma série só sobre esse caso dela, entendeu? É uma minissérie dentro de minissérie, entendeu? Eu super assistiria isso. E conforme os episódios vão passando, as coisas começam a se encaixar uma na outra. E tudo se desenvolve a partir desses dilemas, desses três personagens que eu falei, desses três dilemas que eu apresentei aqui pra vocês. A Anne, cada vez mais, ela controla a Liza, ela controla a empresa. Ela faz com que a Liza demita os funcionários e contrate melhores. Ela faz com que a Liza demita a melhor amiga dela, que é tipo a sócia, a Ade, e contrata com alguma outra pessoa no lugar. E é muito legal a mudança que os personagens deles vão tendo. Cada vez mais você vai vendo um Sean, que ele sempre tá tudo sob controle. E cada vez mais você vai vendo ele que ele vai perdendo as estribeiras. Vai acontecendo as coisas que... Hum, meu Deus do céu. Mano, o Sean, ele é muito um personagem que ele existiria. O crescimento dos personagens é muito foda, então. Então você vê um personagem X no começo e a temporada acaba, você não reconhece mais aquele personagem, entendeu? E isso é fantástico, mano. Sabe por quê? Porque a Liza do começo do episódio é muito manipulável, é influenciável, entendeu? E conforme os episódios vão passando, ela começa a entrar no jogo que a Anne faz, entendeu? E daí ela que dita as cartas no final. E isso é sensacional. E eu queria muito fazer um vídeo sobre spoiler. Eu tô conversando. É esse, gente. O vídeo de hoje é isso, tá bom? Quem quiser continuar aqui, eu vou dar um recado. Eu tô tentando juntar dois amigos meus que estão lá na puta que pariu. E talvez eu traga um podcast pra vocês. Talvez a gente grave um vídeo pro Skype e eu salvo só o áudio. E eu jogo aqui pra vocês verem um episódio só de... Um podcast sobre dilema, entendeu? Então esse é o vídeo de hoje. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Ah, você já sabe o que eu tenho que fazer, né, gente? Tchau!